Olá pessoal, meu nome é Richard e nesse tutorial a gente vai mostrar como compartilhar a tela agora com áudio. Então até pouco tempo atrás vocês tinham essa funcionalidade de compartilhar um vídeo do YouTube, né, essa opção aqui, que é muito legal, e agora você consegue também compartilhar a sua tela com áudio. Como que a gente vai fazer isso? Clica aqui em compartilhe sua tela, e aí você vai ver aqui, que isso só funciona no Google Chrome por enquanto, tá? Então você vai ver aqui em tela cheia, existe essa opção aqui compartilhar áudio, que é muito legal. Quando você marca essa opção, qualquer áudio compartilhado, então, dentro do seu notebook vai ser passado para os seus participantes, vai tocar para os seus participantes, uma qualidade super bacana. E a gente fez até um tratamento especial, né, que muitas vezes isso trazia um pouco de retorno de áudio, mas a gente conseguiu fazer um tratamento e fica muito bom, inclusive o microfone, os microfones abaixam, quando você fala o som abaixa um pouquinho, testa que vocês vão gostar. Então essa é uma das opções, a outra é pela guia do Chrome, você pode selecionar aqui e clicar aqui, então, compartilhar áudio, que também funciona muito bem, tá? Então essas duas opções. Evidentemente essa aqui é bem bacana se você quiser mostrar uma apresentação do PowerPoint, por exemplo, ou vídeos que você quiser tocar também, né, dentro de um aplicativo, você consegue tocar por aqui também, tá? Então essas duas opções são bem legais. O Google Chrome, infelizmente, ainda não lançou nenhum tipo de funcionalidade para permitir a gente conseguir tocar o vídeo por janela, tá? Mas a gente conseguiu fazer um tratamento muito bacana para você poder tocar aqui através de tela cheia, basta você então marcar essa opção e tocar, você pode colocar o seu PowerPoint em tela cheia e começar a tocar o áudio, você vai ver que vai funcionar muito bem. Então essa era a novidade que a gente queria passar para você, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.